Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru. Hoje eu vou falar pra vocês, sim, sobre um pouquinho de The Promised Neverland, mas antes eu queria mostrar pra vocês uma parada muito legal que eu tô fazendo lá no canal da Xbox Brasil. Como vocês sabem, eu já sou caixista, eu já jogo no Xbox faz, sei lá, muitos anos. Eles sempre têm coisas legais pra mostrar pra vocês. E especialmente agora, com as estreias do Xbox Game Pass, e até mesmo com as promoções pra que você pegue o Game Pass bem baratinho. Vou falar pra você que tá valendo a pena acompanhar não só aqui, mas também o canal da Xbox Brasil, onde eu tô fazendo uns vídeos e lives muito legais com o conteúdo de lá, além das minhas lives na Twitch também, que sempre tem jogos de Xbox maximizados e melhorados para o Xbox Series X, que é onde eu jogo. Então é isso aí, eu espero vocês, e agora vamos pro vídeo. Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Voltamos a fazer vídeo de anime, oie, oie. Tudo bom? Então, rolou uma parada, rapaziada? Eu... Ah, não sei o que me deu. Eventualmente a gente, tipo, sei lá, sabe aqueles momentos que você para de fazer as paradas que você gosta? Enfim, esse é o primeiro passo pra zoar o rolê, né? Aí eu acabei vendo, puf, te falei, ah, vou reassistir aqui o The Promised Neverland, porque vai começar a segunda temporada e eu quero tá ali no grau, né? Eu li o manga todinho, aliás. Aí eu falei, mano, vou assistir. E aquela parada, rapaz, me deu tanta energia de viver, que eu vou falar pra vocês, tipo, que eu acho que talvez todo o rolê de ter ficado, pô, tristinha, desanimada e tudo mais, tenha sido realmente por ter parado de acompanhar anime. Porque o negócio, ele, sei lá, quando é feito pra gente, quando dá energia, eu acho que é isso que você tem que fazer mesmo. Você não tem que parar de fazer nada que você gosta nunca, por ninguém, por nenhuma situação, entendeu? Tipo, eu passei por uma situação que era meio blé e tal, que eu acabei indo pela cabeça dos outros e acabei deixando de fazer as coisas que eu realmente amava. E, mano, é isso, eu amo anime e se eu continuar falando isso aqui, eu vou chorar. Tipo, essas paradas salvaram minha vida, então eu sou muito grata e eu vou continuar vendo. Eu só vou estar com a pedida mesmo. A gente tem que voltar pras nossas raízes, eventualmente, né? Não, é verdade. Então, enfim, The Promised Neverland, rapaziada. Este mangá, aliás, que eu amei ler muito, 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 muito. O que aconteceu? Tipo, eu assisti o anime, quando ele saiu, né? Falei, nossa, tipo, um anime diferenciado? Tipo, o que é isso aqui? E aí, logo no primeiro episódio, eu já fiquei, caralho, que loucura! Ele é excelente, se você não sabe o que é, eu já fiz um primeiro vídeo sobre ele, que você pode assistir aqui, uhuuu. Ele é muito legal, ele fala de um universo, que na verdade é o nosso universo, porém, existem seres que vieram... Já vai rolar spoiler, tá? Nesse vídeo, foda-se, é isso, eu espero que vocês tenham visto. No outro vídeo, se vocês quiserem, é um outro vídeo que não tem spoiler, nesse tem, tá? Mas é isso. Existem demônios que vieram de outro lugar e que eles comem humanos e aí, entre... Pra rolar paz entre o nosso mundo e o mundo dos humanos, rolou uma parada que, tipo, eles deram alguns humanos pra esses demônios e aí os demônios criam os humanos em fazendas, sejam elas de muita riqueza ou pouca riqueza e é isso. É isso, é isso. Evitei alguns spoilers do mangá, principalmente, porque quem não viu o anime não sabe de onde vieram os demônios nem nada disso, mas... ok. Enfim, eu acho que esse foi o melhor título que eu vi até agora nesse... É, tipo, eu não acompanhei tantos animes no ano passado, mas... Ele é do ano passado? Sei lá, rapaziada. Mas é um dos meus favoritos da atualidade. Ele tá saindo a segunda temporada agora, lançou essa semana o segundo episódio e, mano, vou falar pra vocês que ele é espetacular, ele é de outro universo, é muito bom mesmo, é muito bom mesmo. O final, muita gente no mangá já falou que ficou decepcionada, porém, a Funimation trouxe uma alternativa e é por isso que o anime tá tão ruchado. Eu dei uma pesquisada, aliás, o primeiro episódio da segunda temporada, ele é ruchadíssimo, ele é corridíssimo. Existem alguns arcos que são perdidos, que foram perdidos, né, no meio desse rolê, mas existe uma boa... uma boa explicação do porquê isso aconteceu. Bom, se você já assistiu o primeiro e o segundo episódio da segunda temporada, eu vou falar pra você que é uma parada muito louca, porque eu lendo o mangá, eu... o momento de... de descoberta e de epifania ali, né, das crianças, de que elas vivem realmente numa fazenda, é muito grande, cara. Na verdade, todo esse rolê, eles acabam ficando chocados logo de primeira, eles veem que existem vários tipos de demônios diferentes, eles veem que nem todos os demônios comem pessoas, mas, tipo, alguns comem e alguns também não comem. É... E aí, nesse meio, eles descobrem que as espécies que eles estão acostumados e que eles viram nos livros dos humanos são muito diferentes das espécies que existem no mundo dos demônios e tudo mais. É... Como conseguir água, como conseguir abrigo, todo... E existe todo um arco de descoberta das crianças desse novo mundo que no anime não tem. Opa. Asso que é hora do aprendizado! Muito bem. E aí, eles pularam tudo isso porque eu acredito que a Funimation vai colocar um momento de aprendizado desse depois. Eles já colocaram em relação à água, mas tudo isso foi muito ruchado logo no primeiro episódio. E também, logo no primeiro episódio, eles descobrem dois personagens que eu achei que fossem demorar muito pra aparecer, que são a Mujica e o Sonju, que eles são... Nossa, eles são um dos meus personagens favoritos, incríveis, maravilhosos. Que, bem, eles são demônios, mas eles não comem pessoas. E eles mantêm a forma deles não comendo pessoas do mesmo jeito. É... Porque lá na frente vocês vão ver que é uma parada muito legal e tudo mais. E que faz a gente pensar, de fato. Mas, no geral, eu achei a animação muito boa. Não gostei tanto dos demônios ferais, né? Dos demônios mais bestiais que existem lá. Por conta do 3D, mas eu já sou chata com 3D mesmo. Já não gostava de 3D, nunca gostei de 3D. Por mais que vocês falem que, ah, não, rolando um 3D da hora aqui. Existem estúdios que fazem 3D bom. Eu discordo. Não gosto nem dos melhores 3Ds em anime. Sempre vou achar melhor, tipo... Nem que eles façam aqueles risquinhos. Nem que fique, tipo, a pedra que você já sabe que vai se mexer do Dragon Ball. Eu vou sempre preferir 2D. Mas, no geral, a qualidade é muito boa. Tanto de The Promised Neverland quanto de outros do mesmo estúdio. É muito legal. E eu espero que as coisas, né, continuem assim. Por mais que esteja ruchado. Muita gente falou, ah, mas eu não gostei. Não acho que essa temporada vai ficar legal porque tá muito ruchado. Eu acabei indo atrás e pesquisando o que vai acontecer com isso. E aí eu descobri. Não consegui descobrir o que eles vão colocar no meio. Mas a Funimation já falou que vão existir 2 ou 3 arcos a mais antes do Goldie Pond. Se você não leu o mangá, não tem problema também. Isso é só o nome do arco. Fica tranquilo. Que eu não sei no que vai ser focado. Pra onde vai ser. E eu também não entendi porque que eles aceleraram a parada da música e do Sonju. Mas talvez dê pra ter uma ideia. Porque no mangá, a Mujica e o Sonju, eles tem pouco... Eles interferem um pouquinho na vida das crianças logo no começo. Porém, eles se separam muito rápido. E aí isso fica na cabeça das crianças. Tipo, porra, mano, quem será que são aqueles dois? Mas talvez eles sejam realmente ajudantes de fato. Logo nesse primeiro momento de The Promised Neverland. E a gente não tem como saber. E sendo que o anime vai ser muito diferente do mangá. Eles já colocaram isso, já estipularam que o anime vai ser super diferente do mangá. A gente, tipo assim... Tá meio no ar, né? Eu espero que seja muito legal. Eu espero que seja muito bacana. Na verdade, o que eu sinto desse anime é que ele vai explorar muito mais a zona cinza do que o mangá já explora. A zona cinza, no caso, é que as coisas não são preto no branco, né? Que não existe um personagem mau, um personagem bom. Ou não existem interesses do bem e interesses do mal. Isso, na verdade, é uma coisa que a cultura, no geral, atualmente, já tem explorado muito. Mas eu acredito que em The Promised Neverland eles vão colocar ainda mais isso. Talvez depois, uns personagens ali mais pra frente, né? Principalmente todo aquele rolê da promessa. Talvez eles façam diferenciado. Mas eu acho que vai ser muito legal. Tô gostando, sim. Mesmo sendo muito diferente do mangá, tô gostando pra caramba. Na verdade, muita gente não gostou do final do mangá. E já que eles falaram que vão mudar mesmo, tipo... Muda. Porque, né? Muita gente não gostou. Eu gostei. Eu achei muito legal justamente por explorar essas outras... Porque... Ah, cara. A vida é isso mesmo, mano. A vida é isso mesmo. Existem pessoas que, eventualmente, fazem coisas boas pra elas mesmas, mas que prejudicam os outros. E aí elas não tão tão ligadas que prejudicam os outros, mas é meio foda, porque cada um tem a sua visão e tudo mais. Eu defendo isso porque eu acho... Sei lá. Eu acho importante. Eu tô tentando falar a parada aqui sem spoiler, mas tá muito difícil, cara. Tá realmente muito difícil. Mas toda a minha preocupação é de quem pra quem e como vão ser esses dois arcos. Existem dois personagens que ainda vão aparecer que eu acredito que seja uma boa trabalhar. Que são dois adultos, né? Que depois vocês vão conhecer. Que eles são... Nossa, eles são muito queridos. Muito, muito, muito amáveis. Muito coraçãozinho. Tudo amor. Mas vocês vão ver quem são eles depois. E eles são muito, 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 muito importantes pra todo mundo, né? No caso. Agora eu ia mandar um spoiler zaço. Mano, eu mandei um spoiler na live. Que eu fiquei tão chateada. Eu fiquei muito triste, de verdade. Que foi muito sem querer. Foi muito sem querer. Eu não vou fazer isso de novo. Conforme for saindo mais capítulo de The Promised Neverland, eu vou falando um por um. E aí depois, quando sair, eu falo o que aconteceu no mangá, tá bom? Fiquem tranquilos. A tia não vai... A tia não vai fazer isso com vocês, tá? Mas, por enquanto, a minha preocupação é com a Mujica e com o Sonju. Eu acho que eles vão colocar um pouquinho... Vão engordar um pouquinho mais a participação deles. Até porque se a participação deles fosse um pouquinho mais gordinha, Muito provavelmente, coisas lá no futuro seriam evitadas. E eu acredito que eles vão evitar tudo mesmo e deixar a coisa, né? Surgir. Eu não sei se essa é a última temporada de The Promised Neverland. Ou se foi confirmado mais uma. Ó, peraí. Eu acho que são três, né? É. A princípio, são três temporadas de The Promised... A primeira pesquisa quando você pesquisa The Promised Neverland é... The Promised Neverland. O Norman morreu? Que fita! Ah, na verdade, rapaziada... Eu acabei encontrando. Apareceu aqui no D-Box faz algumas horas só. Nossa, olha isso. Eu tô gravando esse vídeo às 10h07 e às 17h44 saiu qual vai ser o assunto do arco original. Tá, a gente não sabe a princípio porque não dá pra saber o que exatamente eles vão colocar. Tipo, eu não conheço esse veículo, deve ser bacana, né? Porque tem muitas coisas aqui, crítica, resenha, umas coisas bem legais. Mas não dá pra saber exatamente. Eles, a princípio, vão colocar mais um arco do... Será que eu posso falar isso? Das crianças, só que as crianças só de outro lugar. Não dá pra entender? E aí eles provavelmente vão criar essa gordurinha desses novos arcos. A gente não sabe se isso é true ou não, mas eu espero que seja, na real. Eu gosto muito desse arco porque ele apresenta novos personagens que têm visões totalmente diferentes sobre o que é o mundo e como esses personagens foram criados. E isso é muito legal, muito legal. Porque tira todo o seu estigma da primeira temporada, que era as crianças versus a mama e tudo mais. Na verdade, logo na primeira temporada, a mama já explica isso pra Ema, né? Tipo, que quando você é uma das meninas que são produtos classe A, você tem a possibilidade, você é presenteada com a escolha de viver ou morrer, né? Então você pode viver sendo uma mama, sendo que aí você vai ter um filho. E aí quando você tiver um filho, o seu filho vai pra uma fazenda lá, E aí esse seu filho vai, né, eventualmente ser devorado também, ser vendido. Só que você continua sendo uma mama e você não morre. Tipo, existem funcionários dos demônios que são funcionários humanos, como por exemplo a mama. E esse é o rolê. E é por isso que não existe preto no branco em The Promised Neverland. É uma escolha que as pessoas fazem pra continuar vivas. Porque elas são reféns, né? No fim das contas, elas são todas reféns. Né, filho? O que que aconteceria se a mama pegasse você assim? E falasse, meu filho, você vai virar um churrasquinho. Meu filho, você é churras agora. Ah, não dava. Eu ia falar, eu ia falar, pega eu então, pega eu então. Você não. Muito bem, pessoas. Querendo mais, querendo mais reviews, a gente dá uma esperadinha aí até saírem todos os episódios. Eu tenho muitas, muitas, muitas colocações em relação a esses eventos da segunda temporada estarem tão ruchados. Porém, eu também tenho algumas colocações em relação a isso. Porque eu acho, acho mesmo que a história vai ser um pouquinho melhorada. No mangá, meu, eu já achei a história perfeita, já achei a história excelente. Gostei do final, sim, mas como muita gente não gostou, eu acho que esses arcos vão fazer toda a diferença lá no final. No final, né, que vai ser a terceira temporada, acredito eu. Vamos falar mais sobre The Promised Neverland. Eu espero que vocês me recebam com muito amor e carinho nessa nova temporada de animes. Porque eu vou querer muito, muito, muito falar sobre mais animes. Eventualmente a gente tá assistindo animes na Twitch, então eu tô comentando todos eles ao vivo. Na Twitch também tem problema de direitos autorais, só que, ah, rapaz, caguei. Então, olha isso. Então, estamos, né, nesta incrível batalha para voltar para as raízes e as coisas que a gente ama. Porque, mano, a vida é assim, a vida é muito cíclica, né. Eu já parei de ver animes outras vezes também, mas sempre que eu voltei foi uma, foi, nossa, uma baita... Ah, sei lá, foi uma mudança na minha vida, mano. O anime muda a minha vida demais. Eu posso tá tiltada, posso tá puta, posso tá muito nervosa, posso tá... Meu, tá caindo o mundo. Se eu falar, mano, vou assistir uma parada aqui que eu gosto. Aí acaba tudo e parece que a minha cabeça, tipo, volta pro eixo, tá ligado? Isso é muito louco. Então, acho que é... É isso que eu vou ler, é isso que eu vou ler. Vamos voltar a falar de anime aqui. Então, se você gosta de animes, se você está aqui por animes, agora você me tem. Fechou? Vamos falar mais sobre The Promised Neverland. Vamos falar mais sobre Mônica e Son... Mônica, ó. Sobre Múdica e Sonju. E também sobre os dois novos personagens que vocês logo, logo mais conhecerão também. Beleza? Beijinho da Haru. A gente se vê e até mais. Assiste minha live! Tchau, tchau. Obrigado.